Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a Los Angos, eu sou o Zaga e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês quem é Modok, um dos vilões da fase 5 da Marvel. Vou contar um pouquinho da história dele, origem, poderes e algumas curiosidades. Então bora lá, nos quadrinhos o Modok é um homem chamado George Tarleton, um cientista que trabalhava pra AIM, Advanced Idea Mechanics, e acabou sendo transformado em um computador humano. Modok é uma sigla que significa Mental Organism Designed Only for Killing, o que traduzido seria algo equivalente com um organismo mental designado exclusivamente pra matar. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, a primeira aparição do Modok foi em Tales of Suspense nº 94, em junho de 1967. Além da ligação dele com AIM, organização que apareceu em Homem de Ferro 3 nos filmes, ele também já foi membro da inteligência que apareceu na série da Mulher Hulk. No MCU, o personagem vai estrear em Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania e vai ser adaptado. Ao invés de ser o cientista chamado George Tarleton, ele vai ser uma transformação do Jaqueta Amarela e vai ser interpretado por Corey Stoll, o ator que fez o papel de Darren Cross no primeiro filme do Homem-Formiga. E vamos falar um pouco da origem dele. Existem algumas versões diferentes da história de origem do personagem. Em uma delas, ele era um cientista habilidoso. Em outra, ele tinha pouca inteligência e foi contratado pela AIM como um zelador. E em uma terceira versão, ele era um gênio contratado pelo exército americano pra pesquisa e desenvolvimento de armas. Mas em todas essas versões, ele eventualmente se junta com a AIM. E a AIM era um grupo radical de cientistas tentando controlar o Cubo Cósmico, um dispositivo com capacidades infinitas. O cientista supremo, Lyle Getz, decidiu que eles precisavam de um meio mais eficaz de estudar esse Cubo Cósmico. Então criou o projeto MODOK, mas com C ao invés de K no final, que seria Mental Organism Designed Only for Computing. E a ideia era que ele fosse designado apenas para computar dados. Pra criar esse computador supremo, os cientistas usaram o George e fizeram ele sofrer uma mutação pra se tornar um ser de inteligência incomparável. Com isso, a cabeça dele acabou crescendo demais e o crânio gigantesco era muito pesado pro esqueleto frágil dele. Então eles precisaram colocar ele em uma cadeira flutuante. Mas os cientistas não consideraram que esse intelecto superior também traria uma ambição muito maior. Não demorou muito até que MODOK se voltasse contra os criadores dele e tomasse controle da AIM. Mudando seu nome e adotando o K no final, se tornando um assassino cruel e implacável. E se autodesignando um mecanismo criado exclusivamente pra matar. E vamos falar dos poderes dele. O MODOK tem o intelecto de um super gênio. Ele possui intuição aprimorada, resolução de padrões, armazenamento e recuperação de informações e estruturação lógica e filosófica. A capacidade do MODOK de prever resultados prováveis de cenários táticos e estratégicos é tão avançada que beira a clarividência. Sua intuição foi intensificada a ponto de seus palpites estarem quase sempre certos. O MODOK também tem uma memória perfeita e é capaz de se lembrar de absolutamente tudo. Além disso, ele também possui alguns poderes psíônicos. Ele consegue disparar rajadas de energia telecinética e conjurar campos de força. O MODOK também tem um certo grau de telepatia e controle mental. E falando um pouco da história do personagem, logo nas primeiras vezes que ele apareceu, ele entrou em conflito com o Capitão América. Quando o herói foi resgatar Sharon Carter de um submarino da Amy. Pra se infiltrar no submarino, Cap se disfarçou de agente da Amy, mas seu disfarce foi descoberto. MODOK tentou destruir Cap com seus raios mentais, mas durante a batalha muitos agentes da Amy traíram seu líder e tentaram se libertar. Enquanto todos tentavam escapar, MODOK detonou a autodestruição do submarino, dando apenas alguns momentos pra todos fugirem da explosão. Mais tarde foi revelado que o MODOK havia sobrevivido. Ele descobriu que o Caveira Vermelha havia roubado o Cubo Cósmico e usado pra trocar de mentes com o Capitão América. MODOK sobreviveu à explosão do submarino da Amy, criando um campo de força mental ao seu redor pra se proteger da explosão. Então, MODOK usou telepatia pra chamar os cientistas da Amy, que ainda eram leais a ele, e resgatarem ele do fundo do oceano. O MODOK e a Amy manipularam o Capitão América como parte de uma conspiração pra roubar as equações atômicas mais recentes do professor Foss Grail. Mas Cap foi capaz de detê-los. MODOK então criou um clone androide de Bucky e o enviou pra trabalhar com o Capitão América, com o objetivo de matá-lo quando tivesse oportunidade. No final das contas, as memórias implantadas no androide sobre a lealdade de Bucky não permitiram que ele matasse o Capitão América, e isso causou um curto circuito no androide. Em um certo momento, a Amy não estava feliz com a liderança megalomaníaca e míope de MODOK, e ele era frequentemente deposto apenas pra retornar ao poder novamente. MODOK estava tão focado em seu rancor pessoal com vários super-heróis, que ignorou o aspecto científico da organização e permitiu que ela ficasse estagnada. Nesse momento, os outros líderes da Amy acabaram contratando assassinos para eliminá-lo. MODOK foi supostamente morto pela Sociedade da Serpente na primeira missão desse grupo. Um pouco depois, a Amy acabou usando o Cubo Cósmico pra reviver o MODOK em Boca Caliente, para que ele reparasse o dano à realidade que o incontrolável Cubo Cósmico havia causado. MODOK primeiro desativou a maioria dos Adaptoides locais e, quando analisou a fenda dimensional aberta pelas energias liberadas do Cubo, decidiu ir voluntariamente pra outra dimensão em busca de poder. A brecha em Boca Caliente foi posteriormente selada pelo sacrifício de um Adaptoide que tinha sobrado. Nessa outra dimensão, MODOK viu-se sobrecarregado e encalhado. Os chefes da Amy, inadvertidamente, trouxeram o MODOK de volta à realidade, que concordou em ajudá-los a conquistar o mundo. MODOK aproveitou seu retorno inesperado e voltou a assumir o controle da Amy. No entanto, depois de lutar contra os defensores, MODOK retirou a Amy do local para que a organização não sofresse outra derrota. E aí, em outro momento, ele se aliou à inteligência e ajudou a organização a transformar o Thunderbolt Ross no Hulk Vermelho, e a Betty Ross na Mulher Hulk Vermelha. Nessa época, a inteligência usou o Catexis Ray Generator, um dispositivo que podia transferir a energia radioativa de um sujeito pra outro. E Amadeus Shaw acabou sendo afetado por isso. A mente de Shaw se expandiu em um certo nível que ele ganhou a habilidade de distorcer a realidade em um raio de 3 metros. Com o uso desse poder, Amadeus mudou o MODOK e transformou ele de volta para George Tarleton. George foi levado sob custódia pelos militares dos Estados Unidos e permaneceu confinado na base Gama no Vale da Morte. Ele começou a fazer terapia para superar o trauma causado por suas ações como MODOK, ações essas que ele mal conseguia se lembrar. E agora é hora das curiosidades sobre o personagem, né? Uma curiosidade interessante é que a doutora Catherine Wainsborough, uma associada de Bruce Banner, foi brevemente transformada em uma contrapartida feminina de MODOK, chamada Senhora MODOK. Ela quase se casou com o MODOK até que ele tentou desintegrar o abominável, o que deixou ela horrorizada. MODOK decidiu que ela não era a pessoa certa pra ele e transformou ela de volta pro seu estado normal. Então, galera, essa é a história do MODOK nos quadrinhos. Mas como eu falei no começo do vídeo, o MODOK nos filmes vai ser diferente. Ao invés dele ser o George Talton e ter essa ligação com a Amy, ele vai ser, pelo menos num primeiro momento, o Jaqueta Amarela que está preso no Reino Quântico e uma transformação do Jaqueta Amarela. Talvez ele tenha alguma coisa com o Kang, nós vamos descobrir no filme do Homem-Formiga, né? Mas talvez ele tenha alguma coisa aí a ver com o Kang. Ele parece ser aliado do Kang pelos trailers e talvez o próprio Kang tenha salvado ele da morte. A gente lembra, né, no primeiro Homem-Formiga que o Jaqueta Amarela encolheu os membros do corpo primeiro e depois a cabeça e por conta disso ele teria se transformado no MODOK. Mas enfim, a história do personagem vai ser adaptada, mas eu queria trazer pra vocês aqui a história dele nos quadrinhos também pra vocês conhecerem melhor o personagem e já se prepararem melhor pro filme. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Vai ter muito quem é que nem esse aí esse ano. Vai ter um monte de história de personagem aí da Marvel. Já tem um monte aqui no canal pra quem quiser ver e vai ter muito mais também. Análises de Trader Reacts, nosso quadro Explica Quadrinhos, que a gente explica grandes sagas e grandes arcos dos quadrinhos também. Em janeiro nós explicamos Dinastia Kang em detalhes aí a história completa dessa saga dos quadrinhos pra vocês. Então se você é fã de Marvel, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho